Bom dia! Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa quinzenal Conectados, o seu informativo educacional no rádio. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios do Complexo Centro Paulista de Rádio a professora Daniela Campos. Ela que é diretora do Colégio Flap e vai falar um pouquinho sobre a Feira do Livro de 2015. Aliás, a Feira do Livro da Caracol e do Flap está sendo muito bem preparada, muito bem elaborada, com uma programação fantástica neste ano e será realizada entre os dias 5 e 6 de novembro. Então vamos lá, né? Bom dia, Dani. Mais uma vez, obrigada pela sua participação em nosso programa. Bom dia a você, Daniela, e a todos os ouvintes da Rádio Bitinga. Conta pra gente, há quantos anos se realiza a Feira do Livro através da Escola Caracol e do Colégio Flap? Esse ano, Dani, nós estamos na 14ª edição. Ou seja, já faz 14 anos que a gente realiza esse evento com muito sucesso, com muita participação de toda a comunidade escolar, das mídias de Bitinga e da comunidade de Bitinga e de região também que participa com a gente, especialmente os universitários. Muito bem. Neste ano, juntamente com a Feira do Livro, também vai ser realizada a Feira de Empreendedorismo. Fala-nos um pouquinho dos objetivos deste evento. Então, a Feira do Livro junto com a Feira de Empreendedorismo, nós temos dois objetivos principais. Como a Feira do Livro é o despertar da leitura, é trabalhar o gosto pela leitura, aproximar a criança de autores consagrados da literatura brasileira. A gente tem tido a honra de trazer por vários anos vários autores. Então, imagina o prazer da criança de ler o livro e poder conversar, criança, adolescente, a gente também trouxe autores para adolescentes, conversar com o autor daquele livro, pegar um autógrafo desse autor. Então, a gente tem os relatos das famílias que esse livro, quando ele vai para casa, ele tem um lugar especial na casa, porque é um livro de alguém que elas conheceram. Então, isso fortalece muito o hábito da leitura e, consequentemente, da escrita, porque eles podem perguntar, por exemplo, para os escritores, de onde veio a motivação para a invenção de determinada personagem. Eles descobrem até que algumas personagens são inspiradas em amigos de infância dos autores, em algum livro que leram. Então, eles também desenvolvem juntamente o hábito da escrita. E junto com a feira do livro, como você disse, tem a feira do empreendedorismo. Isso, isso. Essa feira do empreendedorismo é muito bacana. Você tem filho na escola, você já participou de algumas. Ele é assim, o Henrique é apaixonado pela feira do empreendedorismo. Ele acha muito bacana, tudo que é muito inovador, né? Inclusive os projetos que são apresentados, né? E tem todo o envolvimento dos alunos. Com certeza. É um projeto que a gente tem em parceria com o Sebrae, onde cada turma tem que desenvolver e criar um projeto dentro da ideia do empreendedorismo, da inovação, da criatividade. Então, eles concebem, cada turma concebe um produto, é dividido por séries, do primeiro ao quinto ano. Uma é com ervas aromáticas e temperos, a outra é com produtos de higiene, outras é com artesanato, pulseiras, carteiras, que eles fazem muito com material reciclado. Uma outra é com aluguel de produtos, que eles aprendem como é que é ser uma empresa de produtos. E também com alimentação. E eu acho que o que é mais importante, Dani, desse projeto é saber assim, a criança, ela normalmente fala para o pai, né? Como o Cortella mesmo diz, né? Ah, não tenho dinheiro, apassa o cartão. Por quê? Porque ela não sabe o processo. Ela não sabe o caminho de um produto, desde o custo até a comercialização, o quanto que tem que incidir. Por exemplo, às vezes elas falam, ah, tia, deu dois reais o custo, nós temos que vender por dois reais. Aí a gente fala que não, que tem que ter um lucro para você viabilizar o negócio. Então, é muito legal toda a criatividade deles e aí o entendimento de como funciona a organização do trabalho e do comércio na nossa sociedade. E o nono ano também faz, essa feira. Aí eles ficam responsáveis já o nono ano pela praça de alimentação nos dois dias da feira. Aí com churros, crepe, tudo que o pessoal está acostumado a ver lá. A Feira do Livro, do Colégio Flávio e da Escola Caracol, já trouxe para a Litinga nomes importantíssimos da cultura brasileira. Isso a gente pode citar alguns nomes, como por exemplo, Valsir Carrasco, nós tivemos o professor Pasquale, achei fantástico, o teatro Turma da Mônica, que eu assisti, achei encantador, teatro com atores da Rede Globo, tivemos também o show da Bruna Viola, enfim. Diz uma coisa, Dani, qual que é a grande atração desta edição? Eu já estou sabendo, fiquei encantada, e vocês foram muito assertivos na escolha da presença deste professor fantástico, que eu, inclusive, sou muito fã. É, realmente. Esse ano nós teremos aí como o evento principal atração da Feira do Livro, da 14ª Feira do Livro do Flávio e Caracol, o professor Mário Sérgio Cortella. Estamos aqui com alguns dos livros dele, ele tem cerca de 20 livros publicados. Ele fará uma palestra no dia 5, na quinta-feira. A palestra começou a ter, assim, uma adesão muito grande, razão pela qual vai ser o único evento que a gente vai fazer fora do espaço escolar. Ele vai falar sobre ética e convivência, reflexões urgentes para pais, docentes e educadores, que é, basicamente, o tema deste livro aqui, que é o último livro dele, foi lançado em 2015. Nós teremos para vender já a partir da próxima semana lá na Secretaria da Escola, porque ele também fará uma noite de autógrafos. E, assim, hoje ele é o maior palestrante do Brasil. Fala sobre temas diversos. Domingo mesmo ele teve uma participação no Faustão para falar sobre o dia do professor. Então, ele participa Fantástico, Faustão, Globo Repórter, Jornal Nacional, todos os grandes programas de televisão e rádio do país. Tem chamado o professor Mário Sérgio Sordi Cortella para falar porque ele é muito eclético sobre os temas. Ele é um estudioso da organização do nosso país sobre temas diversos e palestra no Brasil e no mundo todo. Então, é uma honra recebermos aqui. As crianças leram alguns dos livros dele. O que é a pergunta, por exemplo, a gente adotou na escola. Então, as crianças vão poder trabalhar sobre esse livro. E, assim, o que é bacana de falar, ele é discípulo de duas grandes personalidades do nosso país. Ele fez mestrado, além de ser formado em filosofia, ele fez mestrado com o Moacir Gadot, que é um dos principais autores da nossa área, da área da educação, e fez doutorado com nada mais, nada menos do que o professor Paulo Freire, o maior intelectual da educação do nosso país, conhecido no mundo todo. Então, imagina o conteúdo que ele tem para falar. E, assim, muita coisa dele também, Dani, quem quiser conhecer mais sobre o professor Mário Sérgio Cortella, é só acessar redes sociais, canais do YouTube, que tem muita palestra dele. Recentemente estava nas redes sociais ele falando sobre felicidade. Exatamente. É, bem interessante. Você pode até gostar, de repente, Dani, alguns materiais no seu site, porque eu acho que é muito legal. Quem não conhece ainda, não perca essa oportunidade. Há anos, Dani, que a gente tenta trazer o Mário Sérgio Cortella para cá. Então, para nós, do Flap, da Caracol, de Ibiting, e da região, com certeza é uma oportunidade imperdível. Muito bem, Dani. Para a gente encerrar, esclarece para os ouvintes como é que é possível participar da 14ª edição da Feira do Livro do Colégio Flap, da Escola Caracol. Perfeito. Estão todos convidados. A feira é um evento gratuito, aberto para toda a cidade e região. A gente vai ter lá um grande acervo de obras para você visitar, conhecer, se quiser até comprar. Nos dois dias a feira fica aberta o dia todo. Vamos ter eventos com músicas, uma série de coisas também gratuitas oferecidas à população, contações de histórias, teatros, apresentações de músicas. Isso tudo é gratuito lá na Secretaria, só ir lá na unidade centenário do Flap e participar nos dias 4 e 5 de novembro. O único evento que nós teremos aí com custo, então, é o evento do professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, no dia 5, na quinta-feira à noite. O evento é no dia 5 e no dia 6, quinta e sexta-feira, que tem o custo. Compre os ingressos antecipadamente, quem estiver interessado, por quê? Porque, felizmente, nós estamos tendo a adesão de muitas prefeituras que estão ligando e comprando lotes grandes de ingressos. Está ótimo, então. Muito bem, então falamos aí com a professora Daniela Campos, ela que é diretora do Colégio Flap. E o Colégio Flap informa ainda que neste próximo final de semana serão realizadas as provas do Enem 2015. Consulte o local em que você realizará as provas no site enem.inep.gov.br. Chegue com pelo menos meia hora de antecedência e não esqueça de levar documento de identificação original com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. O Flap, escola que há anos é a primeira colocada no Enem em Bitinga, deseja a todos uma ótima...